Música Igorizado aqui é o Speech E hoje é dia de gameplay review e vou apresentar pra vocês Um jogo do PS Vita Então, o que tem a ver isso aí Speech? Explica pra gente Calma, meu pequeno padaua, em homenagem ao meu inscrito Daniel Fica ligado Então, pra começar, isso aqui É um cartão de realidade aumentada Como assim, Speech? Cartão de realidade aumentada? Esse e esse aqui Como assim, Speech? Explica pra gente Cartão do que? Realidade do que? Bom, realidade aumentada, pessoal É um negócio que há um tempo atrás já surgiu Eu não sei explicar tecnicamente, vou deixar pra vocês Um link aí embaixo do Wikipedia explicando melhor Mas é essa loucura que A câmera Uma câmera digital, pode ser uma câmera De celular, ou no caso a câmera do Vita Entende isso aqui E consegue reproduzir acima do solo No caso eu tô no chão aqui Ou em cima de uma cama, qualquer coisa Entende isso aqui e reproduz Uma imagem Pra cima Ou pra dentro Da superfície Que loucura isso aí, Speech? Mostra pra gente É o que eu vou fazer então Pra facilitar a vida, eu vou mostrar Esse jogo que eu vou mostrar pra vocês Que se chama Cliff Dive Vocês leram aí na descrição Usa apenas o cartão número 1 Então eu não uso os demais Da onde tu tirou esses cartões, Speech? Eu imprimi Tá? Tem o original da Sony Bonitinho, vem no saquinho Mas eu não sei nem onde comprar Tem alguns vendedores do Mercado Livre Que quando vendem o PS Vita Eles dão, entre aspas O jogo de AR Cards Eu não comprei no Mercado Livre Não ganhei Então eu entrei no site da própria Sony Lá eles disponibilizam os cartões Então eu vou botar lá o cartão número 1 Um arquivo PDF que eu baixei Vamos pegar aqui o Vita Vamos abrir o jogo Cliff Dive Jogo gratuito na PSN Uns 180, 190 MB Aqui atrás a camerazinha O Vita Aqui fala as informações do cartão Coloque numa superfície reta Numa área bem iluminada Não chega muito perto Nem muito longe Se mantenha num lugar interessante Não cubra E diz que você está no controle Então sinta-se à vontade Pra experimentar Ó, o mínimo requerido Pra esse jogo é o 1 Ele disse ali É o 1 É o que tá lá Ok? Olha a marra da nossa mão Opa O cara está em cima da mesa O cara se acha o máximo Estava em cima da mesa Com uma caixa de cereal atrás Esse é o nosso herói Cliff Dive Ah, poderia continuar Já fiz algumas fases Mas vou desde o início Só pra mostrar pra vocês New Game Vamos lá Primeira fase Básico Olha só Que loucura Que doideira Opa Olha lá o piso Se foi o piso Da minha sala Pode ver que o cartão Tá lá E lá vem vindo Um helicóptero Chegou o nosso herói de helicóptero Na estileta O helicóptero vai indo Olha a sombra lá No chão da sala Bom, isso aqui é um tutorial Isso aqui é um início Então a gente tem que usar o X Tem que apertar o X na hora certa Na hora que fica verdinho Tu aperta o X Quanto mais tempo Tu ficar pressionando o X Mais longo é o salto Então Olha lá Ele está explicando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que meus inscritos querem ver Opa Soltei Perfeito O nome dele é Dan 9,4,10 E eu vou acumulando uns Um dinheiro Uma parte Vamos lá Novo desafio Fechar assim Agora Eu tenho que apertar O botão que ele me diz E na hora que fica verde O arco Caso ele está pedindo o X Quando ficar verde Eu tenho que apertar X novamente Feito Feito Ah, errei um pouquinho. Eu apertei que não estava amarelo. Não estava bem verde. Então eu fiz um 15. Sobre 20 eu fiz 15. Não foi isso tudo. Abri um novo cenário. O penhasco tropical. Vamos lá ver. Então aqui já foi. Vamos voltar. Vamos pro próximo. Olha esse. Esse é muito louco. Se for o chão da sala. Quem vem lá? Lá vem o Dan. Sentadinho. Sentadinho no helicóptero. Vamos lá se vai o helicóptero. Agora vocês viram que dificultou um pouquinho, né? Tem que saltar direitinho. Vamos lá. No redondo agora. Uma bolinha no caso. Ah, esse aqui é bem legal, ó. Porque ele é tipo um motivador da galera. Quando a galera, o coração dele bate, a gente tem que vir aqui atrás e dar um tapinha no tap. Então, ele vai batendo palma e vai animando a galera e isso faz com que melhore os pontos também. Só pra depois fazer o salto. Vamos lá. Vamos botar a mão melhor assim. Uh, que brinheira. 36,19 sobre 40. Tá bom. Vamos ver esse aqui. Esse aqui vai ter que fazer... Vou ter que pular, depois um redondo e um X. Ah, me esqueci de batê-lo atrás, ó. Uh, eu acho que o segundo eu não acertei muito bem, mas... Pelo jeito eu passei. 31 sobre 40. Bom, agora eu vou errar um aqui. X depois redondo, mas eu não vou fazer certo. Só pra vocês verem o que acontece com o cara. Olha lá, só pra mostrar pra vocês de novo. Olha o estado do chão da sala. Vamos lá. Vou errar esse aí. Dá só uma encostadinha ali atrás. Eu que dou uma porrada porque a minha mão direita é sem noção. Vamos lá, eu vou errar. Errei. Ui. Pelo menos ele caiu na água, né? Olha lá. Ainda tem que pagar o hospital. Fui parar no hospital lá. Feio. 30 dólares é quanto está. Minha carteira, 30 dólares. Pessoal, vou sair aqui. Bom, então esse foi o jogo de hoje. Cliff Dive, um jogo grátis lá na PSN, quem eu disse. Usando esse recurso muito interessante que o PS Vita tem, que é a realidade aumentada. Achei isso muito legal da Sony. Uma questão da realidade aumentada, mas de disponibilizar os cartões num próprio site, um arquivo PDF perfeito. É só tu mandar imprimir lá pelo Acrobat. Vou baixar aqui. Pelo Acrobat Reader. Tu pode imprimir e recortar teus cartões. Fazer o download grátis de alguns jogos. Tem alguns jogos também que são pagos. Eu pretendo comprar para eu colocar vídeo aqui no canal. Tem um que é bem legal, que tu tem que usar vários cartões. Tu vai mirando o laser. Tu vai mandando o laser de um cartão para o outro. Até fechar um circuito e lançar um míssil. Eu pretendo comprar esse jogo. Esse jogo se chama Pulsar. Puls A-R. De realidade aumentada. Eu pretendo que deve ser uns 4, 5 reais. E também pretendo trazer um outro grátis. Daqui a uns dias eu vou trazer um outro grátis para mostrar para vocês. Mas achei muito interessante. E espero que vocês tenham gostado e acharam interessante também. Obrigado por ter assistido. E um forte abraço.